O atletismo no município de Rolim de Moura tem sido destaque na região e até mesmo a nível de Brasil. E a equipe dos Amarelinhos tem treinado duro para estar conseguindo boas colocações nas competições. O treinador Hélio Moura fala da importância do atletismo na vida dos jovens e também no desenvolvimento para a sociedade. O atletismo depende da maioria de uma camiseta, um tênis e um short para correr. Não é caro. Só que de vez em quando a gente passa um apuro. A gente está com o Pires pedindo do importe do comércio, mas graças a Deus tem algumas empresas que a Braçada de Sacal já tem uns 3 a 4 anos e graças a Deus a gente consegue levar. Não toda a equipe em algumas competições. A competição que a gente consegue, o apoio da Autarquia Municipal do Porto e da Prefeitura, a gente leva toda a equipe completa nas competições que mais por perto. Com as competições mais longe, a gente escolhe os melhores da equipe e leva o patrocínio das empresas particulares de Rolim de Moura. Estela Liberato, apesar de ser bem jovem, tem se destacado no atletismo e nas corridas de rua e nos conta como o seu esforço e sua dedicação está levando a subir cada vez mais pódios. É importante todo dia treinar, se alimentar bem, porque se a gente quer um resultado, a gente sempre tem que fazer de tudo e treinar mais. Fala para mim um sonho que você tem. Ah, mundial! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Obrigado.